Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão faz parte de uma prova e eu estou resolvendo aqui no canal, então essa playlist contém todas as questões. Vai acompanhando aí que eu estou colocando aos poucos. Se você está vendo bem depois, a playlist está completa, ok? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, mas antes, inscreva-se aqui no canal, senão você não perde mais nenhuma questão. Essa questão também está no site do Matemadicas, dá uma olhada lá, tem bastante coisa legal, tem muita coisa acontecendo de novo, acontecendo nova, né? De novo não, nova, aqui no Matemadicas e acompanha lá no site que tem bastante coisa legal. Eu vou deixar a questão na tela, como eu falei para vocês, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver? Geralmente, as pessoas, quando envolve dinheiro a questão, elas matam até de cabeça. Então, vamos ver aqui, ó. Resolvendo, já lendo o enunciado. Uma pessoa comprou 180 gramas de determinado tipo de queijo e pagou R$4,50. A quantia máxima que se pode comprar desse queijo com R$10,75 é... Bom, é uma clássica questão aí de que envolve dinheiro, peso e é de regra de três. Você pode resolver de várias maneiras. Uma maneira legal é assim, ó. Você tem o peso, que está em gramas, e o dinheiro, que está em reais. E ele disse inicialmente que a gente consegue comprar 180 gramas por R$4,50. E ele quer saber quanto que a gente consegue comprar em peso se a gente tivesse R$10,75. Tem várias maneiras de fazer isso. Esse jeito aqui é o jeito que você monta qualquer questão. Então, a gente vai fazer regra de três. Se você tem dúvida em regra de três, simples ou a composta, dá uma olhada nessa aula aqui, que ela é bem legal. Você vai entender de uma vez por todas. Eu vou resolver desse jeito. Primeiro, você tem que separar a coluna de referência aqui, que é onde está a nossa incógnita, ou seja, a letra X. E a gente vai diminuir ou aumentar conforme a gente pede. Como tem duas colunas, eu nem vou tirar os números. Não olha para os números. Vou colocar a mão aqui. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho bastante peso desse queijo, bastante queijo bastante pesado, então, quanto mais pesado o queijo, mais dinheiro a gente vai gastar. Então, a gente nem olhou os números. Quanto mais pesado o queijo eu adotei, mais dinheiro a gente vai gastar. Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais queijo eu comprar, mais dinheiro eu vou ter que desembolsar para pagar. Certo? Agora é só continuar resolvendo. Isso aqui vai virar duas frações. Vai ficar 180 sobre X igual a 4,5 sobre 10,75. A gente copiou desse jeito, exatamente assim, porque as duas setas estão para o mesmo sentido. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra aumenta também. Aqui é uma multiplicação de frações. A gente multiplica em cruz. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí, que tem uma aula sobre isso. Então, vamos multiplicar aqui. Vai ficar 4,5 ou 4,50 vezes X. 4,50 vezes X. 10,75 vezes 180. Então, mesma coisa que 180 vezes 10,75. Agora, não tenha preguiça de fazer essas contas aqui. 4,5 vezes X, 180 vezes 10,75 vai dar 1,935. Não tenha preguiça. Monta aí no seu rascunho. Faz. Tem que bater em 1,935. Esse 4,5 que está multiplicando vai passar dividindo. X igual a 1,935 dividido por 4,5. X igual a 1,935 dividido por 4,5 vai dar 430. 430 é o quê? Gramas. Então, com R$10,75, a gente vai poder comprar, essa pessoa vai poder comprar 430 gramas e isso está na alternativa D. Espero que você tenha entendido essa questão. E a Vunesp, ela queria, na verdade, saber se você sabia multiplicar e dividir as coisas, principalmente com números com vírgula. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de uma aula exatamente disso, multiplicação e divisão de números, certo? Então, muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se perdeu em algum lugar, volta, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Deixa aquele joinha, se inscreva no canal e bora para as próximas questões dessa prova. Muito obrigado e tchau!